e fala aí meus nobres do canal Verde Orgânico tudo bem sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal pessoal passando rapidamente aqui para dar uma dica para vocês tá certo a dica de hoje é como multiplicar as canas de vocês tá certo a cana ela depois de plantada eu vou tá dando uma dica e muito simples porém tem muita gente que não sabe tá bom então vai valer aí para muitas pessoas pessoal a dica é a seguinte olha aí a cana de vocês depois de plantada como essa daqui outra plantada quando ela chegar no ponto que vocês forem tá retirando a cana dessa daqui ó o que que vocês vão fazer vocês não vão pegar essa cana e arrancar ela arrancar ela assim ó tem gente que pega a cana e arranca puxa e arranca a cana quando você arranca essa cana aqui ela vai arrancar ali embaixo vai arrancar ali embaixo com raiz e tudo tá certo essa cana ela já não vai brotar mais você não vai ter mais nenhum olho aí de cana no lugar dessa então essa cana você retirou perdeu acabou entendeu enquanto que se você fizer isso aqui ó vocês vão fazer o seguinte ó pegar a cana de vocês e deixar aí marcado aí ó tentar mostrar aqui eu ver se dá então gente como essa daqui ó essa cana aqui ó vocês vão marcar aí em torno de cinco dedos aí vocês vão fazer um corte vai cortar a cana aqui aí vocês vão deixar esse broto embaixo essa parte de baixo o que que acontece gente a cana ela vai começar a brotar eu vou mostrar para vocês olha aqui embaixo olha aqui embaixo já tem um olho saindo então ó a mais aqui embaixo embaixo tá vendo essa daqui ó essas aqui são canas que a gente vai retirando ela dessa maneira você corta ela embaixo deixa aí entre cinco dedos aí entendeu em torno de 10 centímetros essa cana ela começa a brotar ela vai brotar aí ó no lugar de uma que você retirar ela vai botar botar 3 4 aqui ó aqui tem uma duas mais outra aqui três mais outra aqui quatro olha aqui gente ó olha aqui esse outro olhinho aqui ó que eu fiz da mesma maneira ó ó aqui embaixo ó ó como é que tá saindo ó ó lá como é que tá saindo aqui tá saindo um aqui outro e aqui também tem outro tá vendo então quando você faz isso com a sua cana a sua cana ela multiplica tá certo você tira uma e nasce três quatro no lugar tá certo gente ó olha aqui mais olha a quantidade olha a quantidade de canas que eu tenho brotando aqui viu gente então faça isso aí pessoal na na casa de vocês tá bom vocês vão ter sucesso aí vai tá multiplicando a cana de vocês ó tem mais cortado ali ó ó olha aí a quantidade de broto novo ó vocês vão ver aqui ó olha lá isso aqui foi uma cana que eu tirei aí ó tá vendo ela até secou um pedaço aí da cana só que os olhinhos os brotos eles nasceram tá vendo então tem um aqui tem outra ali ó tá certo então é isso aí gente ó e a cana nasce com todo vigor viu quando vocês faz isso aí ó esse processo a caninha a nova cana ela nasce com bastante vigor nasce uma cana bonita se desenvolve bem e aí vocês vão ter cana a cana desse jeito aqui no gente ó mostrar para vocês aqui ó e essa é a maneira que eu faço aqui ó ó como é que fica a cana olha a grossura dessa cana pessoal olha esse aqui isso aqui tem um peso olha a cana depois de descascada descasquei uma ponta aqui para estar mostrando para vocês ó olha olha a qualidade dessa cana essa aqui é uma cana caiana tá certo bem molinha e bem doce e tem muito caldo viu gente especial mesmo essa cana então tá aí pessoal tá aí a dica e do canal verde orgânico é uma dica rápida que pode tá ajudando muita gente aí tá bom fiquem todos com deus um forte abraço se inscreva aí no nosso canal não se esqueça de deixar aquele super like tá bom ajuda muito nosso canal até o próximo vídeo